Olá, eu sou a Letícia Maci e esse canal é sobre perfumaria. Eu estou super empolgada para gravar esse vídeo para vocês, especialmente hoje, que o canal completa seis meses desde que eu postei meu primeiro vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, eu vou mostrar os meus perfumes favoritos, enquanto eu respondo a tag Chonados por Perfumes, do Júnior Barreiros, que tem o maior canal de perfumaria do Brasil. Quem me marcou para responder essa tag foram a Vanessa e o John do canal Casados e Perfumados. Eu vou deixar o link do canal deles e do Júnior aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês se inscreverem. Como essa tag já foi respondida por muita gente, eu convido todo mundo que me assiste e tem canal para responder essas 15 perguntas super legais e mostrar os seus perfumes favoritos. A primeira pergunta é, qual perfume você usa quando quer agradar e receber elogios? Nesses casos, eu uso um perfume muito especial para mim, o Lanuit Tressor da Lancome. Eu usei ele no meu casamento e ele sempre me rende muitos elogios. Ele é um oriental gourmand, chique e sensual, que nunca falta na minha coleção e eu já uso ele há alguns bons anos. A segunda pergunta é, qual perfume você adora, mas quase ninguém gosta? E aqui eu já roubei no jogo e não consegui escolher um só, porque eu tenho dois perfumes polêmicos aqui na coleção. O 214 Black Vanilla do Boticário. Ele era exclusivo da loja do Pátio Batel aqui de Curitiba, atualmente ele já está fora de linha. Ele é muito intenso, é um perfume super denso, com notas de rum que remetem muito à bebida alcoólica. Eu acho incrível, mas não é para todo mundo. Meu marido, por exemplo, detesta quando eu uso. O outro é o Review Feminino da Calvin Klein. Também é um perfumão, mas ele é super amadeirado e atalcado, parece um perfume masculino. Ele tem três ingredientes chaves, pimenta, íris e muitas madeiras, que por si só são notas um pouco polêmicas. Tem gente que ama e tem os que odeiam. No meu caso, falou em íris, eu amo. Eu comprei na minha primeira viagem para os Estados Unidos, foi a primeira viagem internacional que eu fiz com meu marido. Quando a gente ainda era namorados. É uma fragrância que me traz lembranças maravilhosas daquela viagem. Próxima pergunta. Qual o perfume nacional da sua coleção que tem qualidade de importado? É o Una Artisan da Natura. Eu comprei esse perfume por causa de vocês, as inscritas aqui do canal. Foi um dos poucos perfumes que eu dei blind na vida. No primeiro vídeo que eu fiz, indicando perfumes nacionais com cheiro de rica, choveu comentários dizendo que o Una Artisan era o perfume nacional mais chique do Brasil. Aí, para gravar a parte 2, só com as sugestões das inscritas, eu comprei ele para fazer todos os testes e ver se vocês tinham mesmo razão. E Tim, o Una Artisan é um perfumão. Quarta pergunta. Um perfume que você tinha uma grande expectativa e acabou se decepcionando? Não é que eu tenha me decepcionado. Mas um perfume que contrariou as minhas expectativas foi o Luna Valentia da Natura. Eu gostei muito dele, tenho usado bastante, mas pelo nome Valentia e por causa dessa cor roxa, eu esperava um perfume exótico e bombástico. E não. É um perfume bem fácil de usar e agradar. É daqueles casos que o conceito não combina com olfativo. Depois que eu fiz a resenha, muita gente comentou que ele é parecido com o L'Avie Belli. E eu concordo, mas o Luna Valentia tem um toque um pouco mais limpo e assabonetado. Quinta pergunta. Qual é o seu perfume contratipo favorito? E agora vocês vão ficar chocados. Eu não tenho nenhum contratipo. E não tenho absolutamente nada contra eles. Inclusive, tenho bastante interesse em conhecer alguns contratipos de perfumes de nicho que eu já ouvi dizer que são bem interessantes. Muita gente me pergunta aqui no canal qual é o melhor contratipo de determinado perfume. E para responder esse tipo de pergunta, tem que realmente conhecer muitos contratipos. E eu não conheço praticamente nada. Por isso que eu sempre fico devendo esse tipo de resposta. Sexta pergunta. Qual perfume você está usando com mais frequência no momento? Eu tenho usado muito o Mon Guerlain na versão Eau de Parfum. Adoro. Tem uma lavanda que é ao mesmo tempo delicada e sofisticada. É um perfume confortável e elegante. Me sinto super bem com ele no dia a dia. Especialmente nos dias de calor. Esses tempos eu fui passar uns dias na praia e levei ele para ser a memória olfativa dessa viagem e desses dias de descanso. Sétima pergunta. Qual perfume lançado há pelo menos 20 anos é o seu favorito? O meu favorito é o Chanel nº 5. Eu não tenho ele aqui na minha coleção. Adoraria ter. Eu amo perfumes com bastante aldeído. Que é aquela matéria-prima com cheiro metálico de roupa limpa passada. Que traz um toque assabonetado e vintage para os perfumes. E que o Chanel nº 5 tem aos montes. Mas o perfume mais antigo da minha coleção é o L'Erdotan de Nina Ricci. Que foi lançado em 1948 para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso na tampa tem duas pombinhas que simbolizam a paz. É um perfume bem vintage e atalcado. E que teve o olfativo muito copiado em uma série de produtos de beleza do século XX. Como cremes, talcos e outros perfumes. Então vocês já devem ter sentido esse cheiro por aí. Oitava pergunta. Um perfume para usar na balada? Faz muito tempo que eu não vou em nenhuma balada. Nem me lembro quando foi a última vez. Mas se eu tivesse a oportunidade de ir em uma hoje. O meu escolhido seria o Good Girl de Carolina Herrera. Um dos favoritos da minha coleção. Já falei sobre ele em vários vídeos. Inclusive vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Para quem quiser assistir as resenhas completas dos perfumes que eu estou falando nessa tag. O Good Girl é um perfumão com muita tuberosa. Minha flor branca favorita. Perfeito para se destacar. Eu uso muito em casa mesmo quando eu quero chamar a atenção do marido. Nona pergunta. Qual é o perfume mais barato e qual é o mais caro da sua coleção? O mais barato da minha coleção é o Pur Blanca da Avon. Esses dias eu fiz uns testes aqui em casa. De passar o Pur Blanca em cima do Absolute by Exclusive. Que é super amadeirado e intenso. Com muito hude. Ficou ótimo. Deixou o Absolute mais feminino e mais versátil. Então se você tem algum perfume muito forte que você não esteja conseguindo usar. Vale a pena tentar um layering com o Pur Blanca. Passa o mais forte primeiro e depois o Pur Blanca em cima. E qual é o perfume mais caro da minha coleção? Eu ainda não tenho nenhum perfume de nicho. Mas adoraria ter. Esses dias eu fiz a Masterclass sobre a marca Creed com o Fábio Navarro. E me apaixonei por várias fragrâncias da marca. Mas ainda não tive coragem de comprar nenhum. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo resumo comentando um pouco sobre a Creed. E as principais fragrâncias da marca. Me digam se vocês gostariam de ver esse vídeo aqui nos comentários. O que eu tenho de mais caro aqui é o combo do perfume J'adore. Com esse gel corporal perfumado que deixa as partículas douradas na pele. Adoro usar os dois juntos. O cheiro fica super intenso, quase sufocante. Décima pergunta. Qual é o seu decã ou amostra de perfume que você quer transformar em frasco? Bem, quase todos, né? Brincadeira. Um que eu estou namorando muito é o novo J'adore Infinissime. Eu tenho um decã, usei inteiro, fiz resenha sobre ele aqui no canal. E como ele é uma versão do J'adore, que em vez do jasmin, a protagonista é a tuberosa, que eu adoro. Eu estou com muita vontade de comprar o frasco grande dele. Pergunta 11. Qual perfume você prefere usar no calor e qual você prefere usar no frio? Para o calor, eu amo o Aqua de Joia, de Giorgio Armani. Esse aqui já deve ser meu terceiro frasco. Mas eu confesso que eu já ando um pouco enjoada das notas aquáticas dele. E curtindo mais as notas aromáticas de lavanda do Mont Guerlain. E no frio, eu gosto de usar o Olympéia Eau de Parfum. Que, aliás, eu só consigo usar no frio, na verdade. Em mim, ele fica super doce, muito intenso. Tem que estar super frio, para que eu consiga usar ele e me sentir confortável. Pergunta 12. Qual perfume você sente cheiro e te faz lembrar de luxo, poder e riqueza? Para mim, o cheiro da riqueza são os perfumes chipres. Eu tenho alguns aqui, como é o caso do Miss Dior, que é um chipre floral. Mas nenhum tão chique e poderoso como o La Panthère de Cartier. Eu acho um perfume muito elegante. Falei sobre ele no vídeo de perfumes importados com cheiro de rica. Esse perfume, sim, é a cara da riqueza. Pergunta 13. Qual foi o último perfume que você comprou? Eu não tenho comprado muitos perfumes ultimamente. Se eu comprasse tudo que lança e que eu tenho vontade de ter, eu já teria ido à falência há muito tempo. Já fiz um vídeo explicando que eu invisto muito em amostras, para poder ter bastante variedade e repertório para fazer vídeos bem diversificados para vocês. Mas o último perfume que eu recebi foi o lançamento Elisée Sucse do Boticário. Um chipre especiado com rosa, oud e patchouli muito misterioso e sensual. Eu gostei muito dele, tenho usado à noite. Aqui em Curitiba já está bem friozinho. Uma delícia para usar essas fragrâncias mais intensas. Pergunta 14. Se hoje fosse seu aniversário, que perfume você gostaria de ganhar de presente? Nossa, só nesse vídeo eu já falei uns 5 que eu gostaria de ter. Mas eu gostaria de ganhar o Libre Intense de Yves Saint Laurent. Porque esse perfume ainda não está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil. Mas eu tenho um decant, já fiz resenha sobre ele e me apaixonei. Um perfumão quente e envolvente, perfeito para seduzir e para usar agora no outono. Faz uma dobradinha muito legal com o Libre tradicional, para usar como assinatura no dia a dia. E o Libre Intense em momentos especiais. Adoraria ter os dois. E infelizmente a última pergunta. Eu adorei escolher esses perfumes para responder essa tag e reviver várias lembranças e sentimentos que eles me trouxeram. A última pergunta é... Qual perfume transformou você em uma chonada por perfumes? Eu me apaixonei por perfumes quando eu senti o Dolce & Gabbana Red, o da caixa vermelha veludada. Apesar de ser um perfume de 1992, eu comprei o meu primeiro frasco em 2008, quando eu morei em Barcelona, depois da faculdade para fazer uma especialização. E desde então ele nunca faltou na minha coleção. Eu tive vários frascos dele até 2016, quando eu não encontrei mais para comprar. Infelizmente esse perfume saiu de linha, foi substituído pela versão por Femme, uma versão mais moderna que perdeu exatamente o que eu amava. O toque vintage e assabonetado dos aldeítos. Quem nunca ficou o coração partido depois que seu perfume foi descontinuado, não é mesmo? Mas bola para frente porque tem muitos perfumes maravilhosos para a gente ainda descobrir. Vanessa e John do canal Casados e Perfumados, muito obrigada por me marcarem. E Júnior Barreiros por ter criado essa tag tão bacana e divertida de responder. Fica o convite para todo mundo que tem canal responder essa tag. Vou adorar saber quais são os perfumes favoritos de vocês. Muito obrigada pelo seu tempo e interesse em assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.